Olá Jardim 2, tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje nós entraremos em um novo projeto. Iremos falar sobre o aniversário de Resende. Resende vai estar fazendo 219 anos amanhã, no dia 29 de setembro. E nós iremos aprender um pouco sobre a nossa cidade. Iremos falar sobre os cuidados que nós devemos ter por onde a gente mora, nos nossos bairros e de toda a cidade. Então nós devemos cuidar, nós devemos amar onde nós moramos, não é verdade? Muitas pessoas nasceram aqui em Resende, vocês também. Então nós devemos cuidar da nossa cidade natal, que é Resende. E nós iremos descobrir alguns pontos turísticos, uns vocês já conhecem, outros não. Então nós iremos contar um pouco da história de Resende. Resende não se chamava Resende, vocês sabiam disso? Se chamava Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova. Que nome grande, não é? Então, a cidade de Resende só passou a ser chamada de Resende depois de muito tempo, quando apareceu um conde chamado Conde de Resende. Ele era vice-presidente na época. Então, depois disso, Resende começou a crescer e crescer. Foi aparecendo muitas casas. As pessoas começaram a vir morar para cá. E outra coisa, Resende tem um ponto turístico muito famoso, que é a Academia Militar. Mas quem já foi na Academia Militar? Onde tem muitos soldados. A Academia Militar é onde passam muitas pessoas que vêm de fora, outras que vêm de outras cidades e ficam aqui em Resende. Tem a Igreja da Matriz. Quem aí já foi na Igreja da Matriz? Lá na Praça da Matriz, hein? É uma igreja muito bonita, não é? Também temos a Ponte Vermelha. Quem já passou na Ponte Vermelha? Que é uma ponte de madeira. Essa Ponte Vermelha é a famosa Ponte Velha. Muita gente chama ela de Ponte Velha. Mas o nome dela, na verdade, é a Ponte Milo Peçanha. Então, essa semana, nós iremos aprender várias coisas legais sobre a nossa cidade. Iremos fazer atividades super legais também. E iremos descobrir muitas coisas, ok? Então, beijos Jardim 2. Amanhã é feriado e vamos contar parabéns para a nossa cidade, ok? Então, beijos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!